Seis perfumes nacionais para homens que já passaram dos 30, tipo eu, impressionarem por onde passarem. Sintime! Essa lista que eu separei pra hoje por aqui tá demais. Só perfume de presença, meu Deus! Pra quem quer perfume com uma maturidade bacana, mas sem ser aquele tipo de fragrância, digamos que antiquada, tá ligado? Pode mandar bala nessas opções que não vai se arrepender. Bora pra lista agora! Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer! Fala, time! Tudo certo com vocês? Eu sou o Coloral, fundador aqui do Homem Cheiroso, que é perfumes masculinos e ponto final, o novo canal do Coloral. Não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo no vídeo, muito importante pra você contribuir aqui com o canal e mais gente sendo impactada por esse conteúdo, mais gente chegar pro time aqui do Homem Cheiroso também. Estamos rumo aos 50 mil inscritos. Então já fico com o convite, se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreva agora! Pedindo esse nosso primeiro perfume por aqui, perfumão de presença que ele voltou! Ele voltou! Sim, sim! Tá há muito tempo esgotado? Eu estou vestindo hoje Loja Macho Moda, ok? Nossa camiseta oversized que vai sair na nova coleção. Então, aguardem, começo de março, time! Então, ó, loja.machomoda.com.br, pra quem não conhece, nós temos lá camisetas oversized, de calças cargo, bermudas cargo e muitos outros itens do streetwear, do street style, na verdade, né? Então, bora pra Loja Macho Moda, fiquem ligados na nova coleção que sairá em breve. Agora sim, começamos nossa lista com o primeiro perfume por aqui. E, como eu disse, ele estava esgotado há muito, muito, muito tempo e agora voltou pra loja virtual do Boticário. Eu estou falando de Malbec Ultra Blanc, brabíssimo, viu? Ele nem parece que é da linha Malbec, tá, time? Ó, é um perfume realmente refinado, muito indicado pra ser usado como perfume assinatura até em dias mais quentes, tá? Isso aqui pro verão é sensacional. Tem uma pegada bem agradável, cítrica, amadeirada, mas nada rústica. Tem uma nota de vinho tinto por aqui, que eu consigo sentir ao longo de sua evolução, que é muito gostosa também. Fixação do nosso Malbec Ultra Blanc, mais ou menos de umas 8 horas na minha pele, tá, time? É isso, mais ou menos que ele funciona realmente. E o seu preço, tá em conta, viu? Tá em conta, na faixa dos R$189,00 na loja virtual de O Boticário. E eu estou deixando o link pra vocês conhecerem essa maravilha, pra vocês comprarem agora este perfumão aqui na descrição. Corre pra comprar, porque vai que acaba novamente, vai que esgota novamente e o Boticário resolve não trazer mais, né? Então já garante o seu Malbec Ultra Blanc agora. Bora, time, link na descrição, partiu pra lá. Segundo perfume muito indicado para homens que já passaram dos 30 anos, esse aqui é meio que um clichê aqui do Homem Cheiroso, né? É um clichê do canal, mas não tem como, time. Natura Essencial Único. Que baita fragrância. Considerado por muitos o melhor perfume nacional de 2022, tá? Porque ele foi lançado em 2022, inclusive por mim, eu também o considero este melhor perfume da época. Continua sendo um dos meus favoritos da Natura, mesmo com outros lançados. É uma baita pedida para jovens maduros, né? Para os homens aqui, ó, depois dos 30 anos. Essencial Único é ambarado, amadeirado e quente. E no seu lado amadeirado, por ali, né? Eu sinto um amargor delicioso por aqui. E pra mim vem da notinha de Copaíba que está presente no perfume, ok, time? Realmente é uma fragrância pra você usar à noite, em ocasiões especiais. Ou então durante o dia, mas em temperaturas mais amenas, tá? Pra alguma reunião especial, alguma reunião de negócios, alguma coisa nesse sentido. Fixação do Natura Essencial Único. Irmão, pra mais de 9 horas na minha pele, com certeza ele funciona. Uma baita fixação e um baita custo-benefício também. No momento, pelo que eu estou vendo por aqui no site da Natura, ele está custando na faixa de R$290, tá bom, time? Se você quiser garantir o perfume a partir de agora, link na descrição, bora pra lá. Mas vira e mexe também tem promoção, tá? No site da Natura, então vale a pena ficar ligado. Uma fragrância sensacional. Eu estou falando de Natura Essencial Único. O nosso segundo perfume aí, indicado pra você, jovem e maduro, que já passou dos 30 anos, ok? E aí? Terceiro perfume por aqui na nossa lista. Esse é pra impactar. É pra realmente você deixar rastro e rastro elegante por onde você passar, time. Eu estou falando de Radielichie, de Pocket Parfum. Sim, sim, sim. Inspirado num dos meus perfumes importados favoritos da minha coleção, que é o Savage Elixie. Sim, sim. Que pra quem não conhece, né? A Pocket Parfum é uma marca de perfumes contra tipos masculinos. Quer dizer, são fragrâncias inspiradas em perfumes importados, renomados, desejados e caros. Então aqui na Pocket Parfum você vai encontrar qualidade e preço muito acessível. Além disso, performance, né? Porque este cara por aqui, o Radielichie, performa fácil na minha pele, umas 9 a 10 horas tranquilamente. E pelo seu custo-benefício de menão, isso aqui é incrível, incrível. E pra homens, depois dos 30, por aqui, ele consegue entregar poder e refinamento muito bacana quando você borrifar na pele. É uma fragrância que, como eu disse, tem uma vibe mais luxuosa e intensa, então não é pra usar em qualquer lugar, tá bom, time? Ocasiões especiais vão combinar com este perfume. E vamos falar do preço agora, né? Porque eu prometi pra vocês que o custo-benefício é surreal. Ele é surreal. Enquanto no Savage Elixie você vai pagar mais de mil reais num frasco de 60ml, no Radielichie por aqui, a partir de R$19,90. É isso mesmo que você ouviu. No frasco menor de 55, R$19,90. E neste frasco grande de 110ml, R$159,90, time. E se você usar o cupom de desconto MASHOMODA, MASHOMODA, em qualquer compra que você fizer na Pocket Parfum, você tem desconto. O perfume já tem um preço acessível, já é barato, e ainda você usa o cupom de desconto MASHOMODA e paga mais em conta. Bora então agora pra loja virtual da Pocket Parfum conhecer Radielichie, porque olha, vale muito a pena. Link e cupom aqui na descrição. Partiu, time. Quarto lugar, eu trago uma fragrância que eu conheci no final do ano passado, sim, 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 e que já chegou com voadora na voadora aqui na minha coleção, se tornando um dos melhores perfumes nacionais de 2023. Avon Exclusive Quest. Sim! Se você curte café, você vai se identificar muito com esse perfume. É uma fragrância realmente quente, até um pouquinho apimentada por ali, mas com uma nota de café muito evidente, aquele café mais natural, tá ligado? Não um café tão sintético, ou então aquela pegada de bala de café. Não, 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 não. Isso aqui é realmente mais natural. Tem um fundo amadeirado muito presente na sua construção, tá bom? Realmente um perfume mais indicado pra noites em temperaturas mais amenas, ok? E claro, também não é uma fragrância que tem uma vibe jovial e tudo mais. Não, mas pra um homem de 30 anos ou 30 a mais, né, isso aqui vai funcionar muito bem. Em questão de performance, ele não vai grudar na sua alma. Calma, irmão. Ele tem uma performance até um pouquinho mais tímida em relação às outras indicações do vídeo de hoje, na faixa aí de umas 6 horas na pele, mais ou menos. Mas também é o mais barato da lista até agora, né? Porque ele fica na faixa dos R$90, tá bom? No preço normal. Só que hoje, Timê, no dia de hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, no site da Avon você pode encontrar por R$64,90. Tem noção disso? R$64,90 no Avon Exclusive Quest pra você ter um perfumão pra usar realmente aí nos seus compromissos especiais, ok? Eu tô deixando o link aqui na descrição pra vocês aproveitarem. Eu não sei até quando vai essa promoção, eu não tenho até quando vai essa oferta, né? Então não deixem pra depois. Garantam o Avon Exclusive Quest agora. Quinta fragrância, quinto perfume muito indicado para jovens de 30 ou mais? Eu estou falando também de um perfume que eu comentei muito esse ano, que foi lançamento de 2023. Quer dizer, eu comentei muito no ano passado e continuo comentando esse ano, né? Que foi lançamento de 2023. Eudora Club Six Intenso. Gosto bastante da linha Club Six de Eudora, né? Mas quando eles lançaram por aqui, ó, eles foram pra outro patamar depois do nosso Intenso, ok? Pelo seu custo-benefício, é praticamente impossível entregar essa qualidade. A Eudora tá ficando maluca, mas a gente gosta, né? Não vou me elogiar muito pra eles não aumentarem o preço, tá bom? Calma, Colorado, calma. Definitivamente o perfume amadeirado, com uma saída até mais fresca, que logo vai em sua evolução pra um caminho com couro e um fundinho caramelado que, ó, ganhou o meu coração. A Duro, como eu já comentei por aqui, ele pode entregar poder e presença, principalmente para homens pós 30. Tirando dias de calor extremo, você pode usar tranquilamente o Clube Six Intenso em sua rotina. Fixação, Colorado! Como é que a performance do Clube Six Intenso, na faixa de umas 7 horas, mais ou menos, ele funciona na minha pele. E o seu preço? Aí a gente vai pra um lugar que ele brilha, né? Realmente o valor desse cara por aqui é extremamente acessível. Quando eu comprei, devia estar na faixa dos 107 reais, 109 reais, alguma coisa nesse sentido. Agora, depois do seu lançamento, ele aumentou na faixa de 5 reais, time. Tá custando 115 na loja virtual de Eudora. Muito acessível, vale cada centavo e, ó, é um perfume que eu até coloquei no vídeo dos importados, dos nacionais que custam barato, mas que poderiam facilmente custar mais caro. Que Eudora não escute isso, hein? Baita fragrância, time. Link na descrição pra você comprar e garantir o seu Clube Six Intenso e se destacar em todo rolê que vocês tiveram. Chegamos agora até a nossa sexta indicação. Meu Deus, que lista é essa que eu montei hoje por aqui, time. Muito massa, muito bacana. Realmente só perfume de presença. Agora eu estou falando sobre uma linha especial de uma marca que eu sempre comento aqui no canal, tá? Temos a Asa Parfums, que é uma marca muito bacana nacional de contratipos também, assim como a Pocket, né? Como eu comentei por aqui. Que agora lançou recentemente a sua linha de nicho, tá, time? Então nós temos por aqui, ó, a Zanish. E este cara é o Ambassiatore. Meu Deus. Nossa Senhora do Céu. Lançamento de 2023. Uma baita fragrância que lembra muito bem um perfume aí exclusivo, né? O Guisada Ambassador. É uma fragrância de mais de R$ 1.600. Sério, time. E não é que ele lembra só, tá? Ele é extremamente similar. Bate de frente com o importado caro realmente. Ele é intenso, impactante e agradável ao mesmo tempo. O Ambassiatore é uma baita construção de perfume. Ele tem um lado frutado, tropical e amadeirado ao mesmo tempo. Muito bacana esse mix que a gente encontra por aqui nessa fragrância. Eu sinto uma baunilha misturada com uma pimenta com mais evidência. Mas aquele picante médio, tá ligado? Que não vai incomodar ninguém ao seu redor realmente. E é versátil, tá, time? Ele entrega elegância, então serve até pra você trabalhar no dia a dia, pra rotina de escritório. Enfim. Quanto no irmão mais velho deste cara por aqui, nós encontramos uma performance de umas 11 horas na pele, tá bom? E realmente na faixa de R$1.600, R$1.700. Aqui no Ambassiatore de Asa Niche, ele fixa por volta de umas 8 a 9 horas na pele, ok? E o seu custo-benefício, claro, é extremamente bacana. Já que ele custa na faixa dos R$170. 10 vezes menos que o seu irmão mais velho, ok? E tem cupom de desconto na Asa Niche também, na loja virtual da Asa Parfus, tá bom? Se você inserir Masha Moda, Masha Moda, você paga mais barato em qualquer compra que você fizer por lá. Então, ó, link e cupom aqui na descrição, time. Bora que bora garantir o Ambassiatore por aí. Um baita perfume de Asa Niche, realmente. Que delícia! E é isso, time. É 6 perfumes para homens pós 30 anos usarem e impactarem no dia a dia. Vocês já conheciam alguma dessas fragrâncias que eu indiquei no vídeo de hoje? Por favor, comentem por aqui. E pra você que já passou dos 30, eu quero saber também quais os perfumes você usa na rotina em diversas ocasiões diferentes. Bora! Montem a sua lista por aqui nos comentários também, Timê. Quero saber. Interessado, hein? Aqui em cima tem as redes sociais do Homem Cheiroso. Acompanhe por lá também, porque tem muito conteúdo sobre perfumes masculinos. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais pra vocês darem o play. Tá combinado, Timê? Então, bora pra cá, bora pra lá. E a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia. Valeu! E eu fui!